Eu nem devia ter ficado na tua mão 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 Eu nem devia ter ficado pra ser honesto Eu nem devia ter provado igual ao resto Eu só queria ser ousado e agora eu vejo Que um gajo já tá viciado nesse teu beijo Agora não faz ao meu lado e eu não consigo mais dormir Eu te vejo em todo lado mas quando te encosto tu não estás aqui Eu não vejo mais ninguém que me revela assim Mas o culpado sou eu porque não podes ser pra mim Eu nem devia ter ficado na tua mão Eu nem devia ter ficado na tua mão O combinado não foi love foi só um dia Mas começaste com as mensagens de bom dia Eu já sabia que isso daria Num resultado que nenhum de nós dois queria Mas esse love, 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 love Nunca ia dar certo Porque tu sabias que eu não ia estar perto Mesmo assim pensaste que eu queria estar certo E eu dava Porque tu começaste a cobrar Algo que eu te disse que eu não tinha pra te dar Bem, foi aí onde eu vi que eu errei Porque eu não puse um stop Nesse feeling, feeling Não puse um stop Nesse feeling, feeling É tudo que disse é meu povo foi Eu não, eu não Eu nem devia ter ficado na tua mão Eu nem devia ter ficado na tua mão Eu nem devia ter ficado Eu nem devia ter ficado Eu nem devia ter ficado na tua mão Eu nem devia ter ficado Agora eu fiquei viciado Eu nem devia ter ficado Donnie Music O seu bloco de sempre